E a receitinha de hoje vai ser canjica, isso mesmo. Gente, eu recebi aqui da minha amiga Andresa, amiga inscrita, tá bom? Aqui no meu canal e ela me trouxe aqui umas espigas de milho e eu resolvi fazer uma canjica. Ou canjica ou monsar, que no Nordeste eu conheço como canjica, né? Aí eu não sei como é que é chamada na região de vocês, mas deixa aí no comentário que eu vou gostar muito de saber como é que vocês chamam, tá bom? Gente, é muito gostoso e simples, facinho de fazer. Vocês vão ver aqui, ó, no chalá de dedo que você já faz sua canjica, tá bom? Então é isso, se você quer saber como é que eu faço essa canjica maravilhosa, é só me acompanhar lá na cozinha. Bora lá? Bom, pessoal, aqui eu já tenho milho já cortado pra fazer a nossa canjica, tá? Aqui já cortado são, já tem quatro espigas de milho. Cinco, essa que eu vou mostrar pra vocês aqui, como é que eu faço pra cortar direitinho. Ó, você vai fazendo isso aqui, olha. Tira todos os caracinhos de milho. Se sair uns fiapinhos, né, do milho, você vai retirar depois, tá bom? Olha só, você faz isso, tá? E aí, ó, o que que a gente vai fazer? Vou tirar esses fiapinhos aqui. Pronto, retirei aqui todos os fiapinhos. Agora eu vou colocar aqui no cantinho, porque a gente vai usar o liquidificador. Aqui no meu liquidificador, eu vou colocar uma boa quantidade aqui do milho. Só um pouquinho mesmo, por enquanto. Vou colocar aqui uma boa quantidade de água. Exatamente aqui um copo americano de água, tá bom? Vou tampar. Vou ligar o liquidificador pra todos os ingredientes aqui se misturarem, tá bom? Vamos lá. Batir o liquidificador, vou transferir aqui pra um líquido, pra um recipiente. E vou fazer isso com os demais milhos, tá bom? Com as outras quantidades de milho. Então, o mesmo processo. Vou colocar aqui o milho. Coloco a água, que é mais ou menos um copo americano de água. Eu aqui vou no olhômetro. Mas não se preocupe, gente, que eu vou deixar todos os ingredientes detalhados lá no box de descrição, tá bom? Então, vamos lá. Vou ligar novamente. Resliguei. Transfiro aqui pra outro recipiente. Vamos finalizar o milho. Vamos lá. Agora vamos peneirar aqui o milho. Vamos tirar todo esse leite que tá aqui no milho. Bota-se um pouquinho. Você vai mexer. Até ficar o bagaço aqui do milho, tá bom? Vamos lá. Olha só, gente, aqui, ó. Ficou o bagacinho do milho, tá vendo? Foi. Ficou o bagacinho do milho, tá vendo? Você vai espremendo assim, ó, até sair totalmente o líquido, tá vendo? E eu vou fazer com os demais líquidos que estão aqui na vasilha, tá bom? E já volto. Gente, bom, gente, depois de ter batido lá o milho no liquidificador, olha, vai ficar uma gominha assim, ó. Aí você vai mexendo até ela totalmente se misturar aqui. Olha como ela fica pegando aqui no fundo da panela. É pra poder ela dissolver, tá bom? Pronto. Totalmente dissolvido. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho uma xícara, meia xícara de açúcar, equivalente aqui a cinco colheres dessa de sopa, ó. Cinco colheres de sopa, quer ver? Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá vendo? Cinco colheres de sopa de açúcar. O meu sal aqui derramou um pouquinho, mas aqui eu tenho uma colherzinha de sobremesa de sal, tá? E uma colher de sopa de manteiga ou margarina, tá? Uma colherzinha dessa de sopa. Agora eu vou dar aqui uma mexida. Vou acender aqui o fogo. E vou acrescentar aqui, gente, também, ó. Aqui eu tenho 100ml de leite, leite de coco, tá? Aqui é o coco, coco natural mesmo, tá? Não é leite de coco de garrafinha, não. Aí eu bati, porque comprei um coco inteiro, bati no liquidificador. E aqui eu tenho 100ml de leite. 100ml de leite de coco, tá? Colocando aqui aos pouquinhos. E vou ficar mexendo. Até a manteiga também derreter. Pegar o sabor aqui do sal e do açúcar. Caso precise colocar mais um pouquinho de açúcar, eu vou experimentando. E aí eu vou deixando lá na descrição, tá bom? Vou deixar tudo totalmente bem especificado lá na descrição. Não se preocupem, não. Tá? Vou ficar mexendo aqui até a manteiga derreter. Gente, olha só aqui. Ela tá começando a dar uma engrossada. Tá vendo? Tá começando, ó. Vai dar uma engrossadazinha já. Tá bom? Caso precise colocar mais leite de coco, eu volto aqui e mostro pra vocês. Já deu a engrossada. Vou colocar aqui mais a outra metade do leite de coco. Bora mexer. O cheiro tá maravilhoso. Olha só, ainda que eu continuo um pouquinho grosso, vou colocar aqui, ó, mais meia xícara de leite, tá? Vamos mexendo. E agora aqui, gente, eu vou mexer bastante, por mais ou menos aqui uns 45 minutos, tá? Ui, tomar cuidado porque começa a se espirrar, tá? Vou ficar mexendo aqui por 45 minutos e aí eu já volto pra mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Então vamos lá. Vou continuar aqui mexendo. Bom, gente, olha só. Nossa canjinha já ficou pronta. Tá vendo? Tá maravilhosa, cheirando, gente, vocês não fazem ideia. Cheirinho muito bom. Vou agora desligar e vou colocar na refratalha pra depois a gente provar essa delícia. Gente, aqui na refratalha, vou colocar aqui o nosso, nossa canjica, tá? E o sol. E pronto, gente. Agora aqui a gente leva a geladeira e deixa o lavajodra gelando e aí depois mais tarde a gente faz um cafezinho e, ó, come com essa canjica maravilhosa. Beleza, então? Então vamos lá. Bom, gente, acabei de tirar a canjica da geladeira. Olha aqui. Agora eu vou tirar aqui a plástico pra mostrar pra vocês. Vou tirar aqui um pedaço. Vou tirar aqui um pedaço pra mostrar como é que ficou a textura dele. Vamos lá. Vou tirar só mais um pedacinho aqui. Vou tirar aqui com o prato. Vou tirar um pedaço pra mostrar como é que ficou. Olha. Ficou maravilhosa. Olha os pedacinhos de coco. Então agora vamos experimentar, né? Vamos lá? Bom, gente, aqui tá o meu pedaço de canjica. Olha só. Tá bom? Agora vamos experimentar. E, ó, fiz um cafezinho. Ó, divino. Maravilhoso. Vamos lá agora experimentar essa canjica. Vamos lá? Maravilhoso. Muito bom. Cafezinho. Nossa, gente, muito bom, viu? Tá muito gostoso. Muito, 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 muito gostoso. Hum. Gente, ficou maravilhoso. Sensacional. Eu amei essa canjica. Tá bom? Fiz também, ó, como eu falei pra vocês logo aí no começo do vídeo, que foi uma amiga minha que me mandou, né? Uma inscrita que mora aqui pertinho de mim. Que, por sinal, ela também tá gestante. Fiz, levei lá pra ela também. Espero que ela tenha gostado, né? Porque ficou divinamente maravilhosa, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa aí o seu joinha. Se inscreve no canal. Gente, ativa o sininho pra você receber as outras notificações, tá bom? Eu tenho certeza que vai... As que vão vir por aí, ó. Tenho certeza que vocês vão gostar também. Assim como vocês vão achar da canjica, vocês vão gostar daqui e vai vir por aí, tá bom? Bom, e é isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Enquanto isso, eu vou continuar aqui terminando de comer a minha canjica, que tá maravilhosa. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Um cafezinho, então, ó. Hum, hum. Hum, hum, hum. Obrigada, Senhor. Obrigada. Beijo. Tchau.